O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Por isso, por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um dos soldados fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós meditamos. Vós nos aproximaste de uma realidade verdadeiramente sublime, que é o amor. Vós nos aproximaste do Deus vivo, da verdade. A verdade que nos liberta, a verdade que muitas vezes pode nos deixar constrangido. A leitura do Evangelho é justamente esse aproximar-se, queridos, que o homem faz diante de Deus. A verdade se encontra com uma outra verdade. A verdade deste mundo, Herodes. A verdade deste mundo já tentou, ou melhor, conseguiu matar João, a palavra de Deus. Aquele que veio preparar o caminho de Jesus. Agora Jesus toma o lugar verdadeiramente como o guia e o pastor do seu povo. São essas verdades, queridos, muitas vezes que nós somos colocados, todos nós, principalmente hoje. A palavra de Deus está diante de mim, está diante de nós, está diante de tudo. E ela nos faz olhar a verdade mesmo, que a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo é revelado diante do Senhor. Aqueles que amam a palavra de Deus, vão beber dessa fonte, vão vivê-la, mesmo no meio dos sacrifícios, vão vivê-la. Outros não. Vão rejeitar essa palavra, como é o caso desta mulher de Herodes. Deus, porque tudo está concentrado numa unidade, queridos, que é cada homem, cada mulher. Tudo está unido em uma, diria-se num cesto, num corpo, que é o ser humano. Tem uma parte nossa que se agrada de Deus e gosta de ouvir Deus. Gosta de, de estar com Deus. Mas tem outra parte, não. Principalmente diante dos nossos atos, das nossas ações, das nossas atitudes. Que não gosta da palavra de Deus. É por isso que esta mulher que representa esta outra parte humana, que não gosta das coisas de Deus, pede a cabeça de João Batista. Nós também podemos pedir, muitas vezes, a morte da palavra de Deus dentro de nós. Eu dou um exemplo. A pessoa, aliás, no próximo domingo. Próximo domingo é dia do dizimista. A pessoa sabe que tem esse compromisso, tem que fazer a vontade de Deus. Mas ela não o faz. Ela pede a cabeça. Eu quero a morte desta verdade. É isso que Jesus está revelando para nós hoje, queridos. É a nossa própria vida que se revela nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E quais são as nossas atitudes, queridos, diante da verdade, diante de Deus? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vai mudar, queridos. Ou nós assumimos a nossa postura de cristãos no mundo de hoje? Ou nós vamos sempre tomar decisões contrárias à verdade que é Deus? Que nesta manhã, queridos, dedicado à oração, todo o povo procure meditar a palavra de Deus e descobrir esta verdade que nos liberta, a verdade que nos dá vida nova, a verdade que nos faz ter paz, queridos. Porque a pessoa está com Deus, confia em Deus, está em Deus. Que Nossa Senhora de Nazaré, nesse dia dedicado à oração, apostolado da oração. Rezemos por muitos que ainda não descobriram Jesus verdadeiramente e ficam na fantasia, na parte obscura da fé. Imaginando um Deus longe, mas o Senhor Jesus está no meio de nós. Na palavra e na Eucaristia. Amém. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.